Rota Norte é uma grande rota de estrada que atravessa toda a região norte de Portugal. Uma estrada circular com 777 quilómetros que une o litoral ao interior. Uma road trip que conecta duas estradas épicas, a Nacional 103 e a Nacional 222. Paisagens naturais e diversificadas, uma excelente gastronomia, um extraordinário património cultural. As pessoas genuínas e o seu sotaque inconfundível. Olá meus amigos, é com prazer enorme que eu anuncio aqui oficialmente a minha presença na Rota Norte nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 de junho. As inscrições já fecharam há meses e portanto nós agora vamos fazer uma expedição fotográfica e uma road trip para o guia da Rota Norte. Eu vou deixar aí na descrição o site da Rota Norte onde vocês têm o programa detalhado dos dias da expedição. E também se me seguirem a mim e à Rota Norte no Instagram, nós vamos estar a colocar muito conteúdo nos próximos dias, ok? E vocês vão poder seguir, ou seja, por exemplo, sexta-feira vamos estar em Bragança. Eventualmente vocês acompanhando no Instagram, vocês conseguem, por exemplo, olha, se calhar conseguir ter com ele ali, conseguir ter com ele, não, com eles ali a Bragança e acho que pode ser um convívio engraçado. Vocês também vão poder ter a oportunidade de me conhecer, a mim e também ao pessoal que vai comigo nesta expedição. E queria aproveitar também para vos convidar para a cerimónia de abertura a acontecer no dia 7 de junho, às 6h30 em Exposente. A máquina que me vai acompanhar nesta expedição vai ser a CFMoto 650GT, portanto deixo já aqui um grande agradecimento à CFMoto pela cedência aqui da moto para eu poder fazer esta road trip, também trazer algumas novidades e algumas surpresas e também uma aventura assim diferente, digamos assim, do que vocês estão habituados. Também queria aproveitar para agradecer aqui a Chá de Portugal pelo empréstimo destas sidebags que me vão permitir levar a carga necessária para, então, a expedição e para a road trip. Em termos de equipamento vou levar o casaco da Alpine Stars, eu sinceramente estive à procura, não encontrei bem o modelo do casaco. Depois vou levar as minhas botas da Revit Jefferson e vou levar também as minhas luvas Volcano da Revit. O capacete é o meu capacete habitual que eu gosto bastante, o LS2, portanto, completamente em carbono. É um capacete que me acompanha nas viagens não só aqui em Portugal como também na Europa, portanto, é um capacete que eu já estou bastante habituado a viajar, não me dá desconforto na cervical. É um capacete extremamente bem encenorizado e é um capacete que eu gosto bastante, portanto, vai-me acompanhar aqui também nesta viagem. Por último, não podia deixar de agradecer ao Marco Neiva pelo convite para estar presente, então, na Rota Norte. Acho que vai ser uma aventura incrível, vai ser um conteúdo diferente que eu vou trazer aqui para o canal. Vamos juntar, então, aqui a parte da fotografia e vídeo e também a parte das motas, que é uma coisa que vocês sabem que eu adoro. Portanto, queria deixar um grande agradecimento ao Marco, fiquem desse lado e não percam esta grande aventura. Tchau aí e até ao próximo episódio. Ao dar a volta por esta Rota Circular, atravessamos 35 municípios ao longo de 777 quilómetros. O Douro, Porto, Trajos Montes e o Minho, ligados por uma única estrada, uma única identidade. No dia 7 de junho, vamos oficializar a Rota Norte, numa cerimónia a realizar em Esposende. Esposende é o único município por onde a Rota Norte passa duas vezes, uma vez na Nacional 13, outra vez na Nacional 103. Esposende possivelmente tem a mais longa curva em Portugal, numa estrada nacional. Quase 2 quilómetros de extensão, atravessa praticamente toda a Vila de Frujães, numa curvatura bastante harmoniosa. As praias, os moinhos da Apulia, o Castro de São Lourenço, as Clarinhas de Fão, estes são atrativos que, enquanto percorres a Rota Norte, te vão obrigar a fazer uma pausa. É em Esposende que, pelas 18h30 do dia 7 de junho de 2023, nas piscinas municipais, vai ter lugar uma cerimónia de apresentação oficial da Rota Norte. Serão apresentadas novidades e muitas surpresas. A cerimónia é livre e aberta a toda a comunidade.